Olá família do Mismatica, é um prazer estar de volta Estou com a moeda brasileira 2002 E vocês estão vendo aqui, gente, logo de cara o defeito da moeda, tá vendo gente? Que bacana, tá vendo gente? Ela tem Brasil duplo, ó, triângulo duplo e tem uma data vazada aqui Um cunho marcado aqui dentro, tá vendo gente? E o pombo também está duplo, a cabecinha dele aqui em cima E é uma moeda que tem um bom valor, viu gente? Um valorzinho muito bacana, gente Essa moeda é corrente centavo brasileiro da série 1994 E hoje real, distribuição, circulação, padrão Pessoal, dá o like e se inscreve no canal O like é muito importante, beleza pessoal? E vamos continuar o vídeo E foi feita na Casa da Moeda do Rio de Janeiro A composição dela é aço folheado a cobre, galera Borda dela é lisa, macio, pessoal É uma bela moeda, rotação, alinhamento Moeda, forma circular, peso de 4,16 E diâmetro de 22 milímetros E a espessura de 1,6 milímetros E teve uma cunhagem, tiragem, produção de moedas de 153.088.000 1,6 mil unidades, pessoal E vamos para o vídeo para vocês saberem o preço dessa moedinha de 2002 Que tem um bom valor E fica de olho, porque você procurando, você acha Beleza? Vamos lá, pessoal Para ver os valores dessa moedinha Esse é o catálogo novo do Lucimar Boi, meu de Gomes E vamos para o valor da moeda, pessoal Aqui, ó Aqui está, pessoal Aqui, como vocês estão vendo aqui A duplicação Brasil, pumba e triângulo duplo Mais data marcada Olha o valor dela, gente Um valorzinho muito bacana R$ 55,00, pessoal Esse R$ 55,00 Não... Referência aqui, o catálogo é só referência Pode ser mais e pode ser menos Fica de olho na moedinha Que você pode ter um dinheirinho em suas mãos Beleza, pessoal? Dá o like e se inscreva no canal Valeu? Abraços, abraços Fui!